Bom, já que tu citou o Sniper, só vou fazer uma breve citação aqui. Então, você esteve com o nosso querido Roca lá. Com o Roquinha do coração. Sei que tu trabalhou com o Honória também, né? O Honória, outro monstro das operações. Que também fez o curso lá de Sniper depois, né? Isso, isso. Mais moderno que você. É, mas assim, quando você... Não vamos falar de hierarquia nem de... Não, não é nem isso. É porque o curso do Honória é 2013, eu acho. É, é, é. Não é isso? O teu provavelmente deve ser 2005, 2006, por aqui, né? Isso. Não é isso? Isso. Então, assim, é muito difícil você falar de posições porque o Roca, por exemplo, foi outro que foi mal visto, mal quisto e não deixaram ele sair caveira. E é um cara completo. É um cara que era pra ser caveira, mas na inveja, não deixaram. Porque ele já tinha um histórico operacional dentro do batalhão gigante. O Roca é um monstro operacional. O Honório é um monstro operacional. E aí você acaba gerando inveja. Ambos... Você sabe, você sabe, você sabe como que era. Ambos são socateanos. São socateanos. Eu sei. Por quê? Porque a inveja interna, às vezes, destrói uma instituição. Às vezes, destrói todo um coletivo porque as pessoas têm inveja. Não preciso puxar o saco do Roca nem do Honório. São meus amigos. Mas eu passei por o que eles passaram. Eu sei a frustração que eles tiveram. E eu vi. Só que eu não podia fazer nada. Nem tinha condição de fazer. Não estava na minha alçada, entendeu? Não era de minha responsabilidade isso. Mas você via claramente que eram dois pesos e duas medidas. Mas por que era isso? Porque o cara já tinha um... Pô, o Roca tem uma monstruosidade operacional gigante. O Honório também. E tanto é que fora do BOP ou dentro do BOP, são dois monstros operacionais. Porque você não precisa do BOP para ser um monstro operacional. Me vem à memória agora o nosso querido Lomba também, que é Catiano. Que é outro monstro também que não tem o coelho. E esses caras nem precisam. Não, não precisam. É aquele negócio da sombra. Se eu parar do lado de fulano, eu vou causar sombra. Essa sombra causa inveja. Essa inveja gera mágoa. Aí a pessoa passa a te aniquilar. Ela passa de forma covarde. Eu sofri muito com isso. Eu sofri muito e sofro muito isso com isso. Mas eu não estou aqui para chorar minhas pitangas, não. Eu só quero dizer o seguinte. Continua a mesma coisa. Continua da mesma forma, do mesmo jeito. Tenho a minha caveira porque eu botei no meu peito. Eu bati na porta do céu. Eu falei, ó. A vida que é minha. Vim aqui buscar a humildade. A coerência. E, e, estou aqui. Está no meu peito. Ninguém me tira. É minha. Ninguém tira o que é seu. Conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. Não tem como você dar um download na cabeça do cara e tirar esse... Não tem como. Isso é uma coisa na natureza humana. Então, fui lá, bati no céu. Me dá a minha aí que é minha e acabou. Foda-se. E sou duas vezes ainda. Meu nome está duas vezes na parede lá. Isso que eu ia falar. É. Por quê? É porque eu sou o Catiano. Eu sou o Raio 269 e sou o Caveira 141. Acabou, cara. É verdade. É meu. Está aqui do dois lados. Então, é... Volto a dizer, figuras monstras. Roca, Honório, tudo. São pessoas que engrandeceriam. Muito, 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 muito. Mas, a contingência da vida também é aquilo ali. E eles seguiram com a carreira deles e são expoentes no que fazem. São felizes. O cara tem que ser feliz. No final do dia, no final da noite, você tem que deitar e dizer assim, sou feliz. É o que vale. Sim. Eu sou feliz. Eu sou feliz como policial militar. Se você é assim, ah, você poderia ser do exército, os colegas que são do exército, da marinha, da aeronáutica, todo mundo que diz assim. Sim. Mas eu sou feliz como PM. Muito bom, irmão. Muito bom. E tu falou, a toca-veira é tua. Tu bateu lá na porta do céu e falou, me dá que é minha. É minha. E foi na raça porque tu fez de tudo, persistiu, bancou o que fosse pra bancar, inclusive, em algum momento até covardia, né? Mas foi lá... Mas essa é uma superação. A covardia é uma coisa que você tem que ser superado. Porque a competição humana, a competição humana, ela é interessantíssima. Porque ela é uma competição de sobrevivência e de superação. E aí você bota esses argumentos, a covardia, a inveja, a maldade, esses temperos todos, que se você ficar chorando no teu quintal ali, tu não vai pra frente. E você tem que ir pra frente. Você não pode ficar parado. Muito bom.